A última vez que eu te entrevistei foi no ano passado, o projeto de nuvem estava, você já tinha migrado ali cerca de 30%. Queria um update de como que está essa jornada para a nuvem. Perfeito. A gente continua evoluindo desde a nossa última conversa, a gente tem bastante foco nessa migração para a nuvem, que a gente chama de modernização de plataforma, nosso objetivo é ganhar mais velocidade. Então, desde a última vez que a gente se falou, a gente saiu de 30% para mais de 50% da nossa plataforma completa. Isso corresponde a mais ou menos 70% do que a gente pretende migrar ao longo deste projeto, ao longo dessa, de fato, modernização. Lembrando que o problema que a gente quer resolver é ter mais velocidade para entregar melhores produtos, melhores experiências para o cliente. Por isso, eu não preciso necessariamente migrar o banco inteiro, porque tem sistemas que são mais comoditizados, que não necessariamente influenciam na construção de produtos e serviços para o cliente. Então, a gente está focado nesses cerca de 70%, difícil de precisar, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, da plataforma como um todo. Então, a gente já andou aí dois terços dessa jornada. E quando termina? Qual é a expectativa? A gente não tem uma expectativa necessariamente de uma conclusão, de uma data de conclusão. Isso porque o mundo é muito dinâmico e a gente não faz um projeto de modernização. Eu vou lá, eu vou investir dinheiro e vou modernizar. O jeito que a gente faz é, olhando cada unidade de negócio, a gente escolhe prioridades para aquele negócio. E com o mindset de tecnologia que a gente trouxe para dentro da organização, o que cada unidade de negócio faz é tomar a sua decisão de prioridades. Se eu vou investir numa modernização para eu ganhar mais velocidade e, portanto, ter uma plataforma mais competitiva, construindo soluções melhores para o cliente, ou se eu vou priorizar algum projeto específico ou até uma demanda legal. Então, existem trade-offs e decisões que são feitas trimestralmente por todas as unidades de negócio. O resultado dessas decisões é que nos leva para esse patamar dos números que eu comentei com você. Então, não tem um objetivo necessariamente a gente chegar em algum lugar. E falando de demanda legal, a gente teve o Open Banking que evoluiu para a Open Finance. O que isso impactou no dia a dia da tecnologia e como vocês se prepararam, se organizaram para endereçar todas as necessidades impostas, as obrigações pelo Banco Central? Perfeito. A gente está acostumado com grandes projetos de demandas regulatórias. Open Finance é mais um deles. Obviamente, ele é muito amplo, porque pega uma série de dados dentro da instituição e a gente precisa se organizar de forma ampla. O jeito que a gente faz isso é olhando cada um dos times, cada uma das unidades de negócio, entendendo o impacto e orquestrando como um único grande projeto, colocando líderes à frente desse projeto. Existe uma frente muito profunda tecnológica, para a gente entender o que precisa ser mexido, em que tempo, com que tecnologia, com qual estratégia de plataforma, até para linkar com a questão da modernização e com toda a nossa estratégia de tecnologia. E uma frente de negócios, olhando para o produto, Open Finance, e vendo como a gente se beneficia disso. Porque dentro do nosso mindset de centralidade em cliente, quanto mais dados sobre os nossos clientes eu tiver, melhor é para a gente entender o comportamento e tomar decisões sobre novos produtos e serviços. E Open Finance habilita isso. Permite que a gente tenha mais informações dos nossos clientes. Então, é super importante a gente ter uma estratégia de negócio associada também à evolução de todo esse projeto. E com relação a clientes que já fizeram consentimento, isso aumentou muito a volumetria de vocês? E como que, quando você acha que todos os benefícios, né, que se fala do Open Finance vão estar à disposição? É, obviamente aumenta, aumenta para todo mundo, né, porque você está falando de todo mundo consultando dados de todo mundo, isso é inevitável. E eu acho que aqui é o mesmo mindset, né, acho que é um mindset de evolução constante. É muito difícil precisar quando você vai ter todos os benefícios. é um aprendizado. E como tudo na vida hoje em dia, o mundo muda muito rápido, novas tecnologias aparecem, novos dados ficam à disposição e você quer acessar para entender comportamentos que você não imaginou na partida. Então, eu gosto mais de olhar como uma evolução constante e algo que a gente precisa ter atenção e investimento. De acordo com as prioridades, sempre tem renúncia, sempre tem trade-off, mas ele vai continuar evoluindo ao longo dos próximos anos, sem dúvida nenhuma. Acho que durante dois, três anos evoluindo num ritmo rápido. mas é difícil precisar quando você chega no nível de maturidade. Falando de... mudando de assunto, né, e a generativa está aqui na pauta do Febraban Tech 2023. O que o Itaú Unibanco tem feito nisso? O que vocês estão usando? Inteligência artificial é um tema que está na pauta da tecnologia já, sei lá, 10 anos, né, vem numa evolução, a gente teve machine learning, mas aí a generativa muda um pouco essa perspectiva. O que vocês têm feito? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que de todas as evoluções tecnológicas dos últimos anos que a gente viu, essa talvez seja a mais rápida em termos de adoção que a gente tem acompanhado e de muito fácil compreensão para a utilização da tecnologia. Isso gera muita necessidade de adaptação, né? Em bom português, gera muita ideia, muito projeto para ser feito. A gente está percebendo duas grandes frentes de atuação, uma frente de eficiência, e uma frente de experiência de cliente, que existe muita oportunidade de diferenciação usando a tecnologia. E a gente tem aprendido, tem estudado sobre a tecnologia, feito muitos pilotos. Tem muita coisa que precisa evoluir na tecnologia, ela está começando, os próprios fornecedores ainda estão investindo em infraestrutura, mas a gente vê cases, desde os cases mais óbvios, com uso grande de bases de dados, seja para base de dados jurídica dentro do banco, por exemplo, que dá para você ter muito tratamento dessas informações e acelerar a tomada de decisão. Mas sempre lembrando que ela é uma tecnologia que precisa ser pilotada por alguém, por um humano, porque ela ainda alucina, esse é o nome que a gente usa, ela ainda gera informações que não necessariamente são corretas, pelo menos no dia de hoje. Ela também vai evoluir para cada vez alucinar menos, com cada vez mais volumes de dados, que requerem também mais infraestrutura. Então, é algo novo, que está muito dinâmico, e a gente está aprendendo a olhar para esses cases ainda e descobrir onde estão as maiores oportunidades. E dentro desse mapa de maturidade, aonde vocês querem chegar com a adoção disso, ou quais áreas vocês apostam que vai ter um maior benefício? Ou já tem algum case, assim, que a gente possa falar? Não, não, a gente não tem, até porque, como eu falei, a infraestrutura para isso no mundo está sendo desenvolvida, né? Então, não tem case maduro, difícil achar case maduro em algum lugar. Eu acho que é uma tecnologia que vai se adaptar, a gente vai ver novidade ainda, ela não está na sua maturidade nem de perto, ela está começando, está nos seus primeiros dias aí, e a gente vai ver muita forma diferente de usar esse conjunto de tecnologias. Eu gosto sempre de chamar de conjunto, porque você está falando de uma tecnologia de modelagem de bases gigantescas de texto, você está falando de tecnologia de geração de conteúdo, que é o DNA AI, você está falando de, eventualmente, lidar com texto, lidar com imagem, lidar com outros modelos de dados, então as possibilidades são muito grandes e precisam ser exploradas, né? Então, é muito aprendizado, tem que ter foco, tem que entender bastante da tecnologia, mas acho que a gente vai ver muita mudança ainda, ao longo de 2023, inclusive. E aí Obrigado.